TV Auto, oferecimento, novo Palio, sempre do seu lado. Novo Renault Sandero, totalmente novo. Nova Toyota Hilux Limit Edition, invencível. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia, chegou o Carnaval. E é hora de pegar a estrada para aproveitar a festa e recarregar as energias. Esta época de férias e festas exige maior atenção dos motoristas nas estradas. O Carnaval tem acumulado um histórico trágico de fatalidades no trânsito e nas estradas. Como o número de veículos nas rodovias aumenta durante esse período, os riscos de acidente também. Por isso, o motorista deve estar atento às situações de perigo, que podem ser evitadas com a adoção de uma conduta responsável ao dirigir. Além da escolha do destino, a preparação para as férias e para as festas também inclui a revisão do veículo para um bom desempenho no trânsito. Seja de carro, motocicleta e ou caminhão, o TV Auto de hoje dá as dicas para os viajantes seguirem estrada de forma tranquila e segura. Por isso, nós vamos fazer um programa todo dedicado às dicas de viagem, para que você possa ir e vir com toda a paz do mundo, sem nenhum problema com o seu carro e também sem aborrecimentos para a sua família. Divirta-se bastante e lembre-se, hein? Se dirigir, não beba. Se vai beber, não dirija. Veja como vai ser o programa TV Auto hoje. Primeira matéria, o período de férias e festas exige maior atenção dos motoristas nas estradas. Segunda, o check-up antes de viajar. Terceiro, dirigir com consciência reduz o impacto ambiental. Quarto, só para motociclistas. Quinta, as dicas para os caminhoneiros. Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar. O TV Auto recomenda uma série de cuidados necessários que o motorista deve seguir na condução em estradas. Dirigir com consciência reduz o impacto ambiental. Você já ouviu falar em eco-driving? Trata-se de uma forma de direção consciente que busca reduzir o impacto nos deslocamentos, sejam eles com carros de passeio, motocicletas e ou caminhões, para dirigir com consciência. Veja algumas dicas. Utilizar a faixa verde. Os veículos possuem uma faixa ideal de rotação para serem mais econômicos e o motorista deve trocar as marchas de forma a se manter dentro dessa faixa de rotação. Nos carros de passeio, a rotação fica normalmente entre 1.500 e 3.500 rotações por minuto. Já nos caminhões, a faixa mais baixa, de 1.000 a 2.400. Normalmente, o veículo possui um contagiros e a faixa está assinalada com fácil identificação. Utilizar o freio motor. A regra básica é utilizar a mesma marcha para descer uma ladeira e para subir. Não desça uma ladeira em ponto morto, pois isso irá obrigar a utilização excessiva dos freios, que podem esquentar e perder a sua efetividade, além de gastar as pastilhas de freio muito mais rapidamente. Abastecer impostos conhecidos. O combustível adulterado altera drasticamente o desempenho do motor e aumenta o consumo e reduz a vida útil. Dirija de forma preventiva. Enquanto dirige, observe o trânsito atentamente, tentando antever os problemas. Não fique muito próximo do veículo da frente e procure vislumbrar como o trânsito está se desenvolvendo. Acelerações e freadas bruscas provocam um aumento expressivo no consumo de combustível. Por isso, procure dirigir da forma menos agressiva possível. É mais seguro, é mais agradável, consome menos e reduz o desgaste e manutenção do seu veículo. Planeje o seu roteiro. Antes de sair, estude o caminho, mapas, mesmo se for utilizar um navegador. Utilize sistemas de navegação. Os navegadores identificam o tráfego e indicam os caminhos mais rápidos. O trânsito reduz muito o desempenho do seu veículo e aumenta muito o consumo. Isso evita voltas desnecessárias que irão aumentar o tempo de percurso e gastar mais combustível. Procure fazer o roteiro fora de horários de pico. Inicie do dia e final da tarde, quando o trânsito intenso irá aumentar o consumo. Reduza a velocidade. Saia em tempo suficiente para fazer seu caminho com uma velocidade menor. Uma redução de 10% na velocidade pode ter impacto de mais 25% no seu consumo. Além disso, a velocidade é a maior causadora de acidentes. Sempre que possível, utilize meios de transporte coletivo ou divida o trajeto com os colegas. Isso reduz o número de carros nas ruas e, consequentemente, trânsito e poluição. Você vai ver agora uma matéria em que alertamos para os cuidados necessários que o motorista deve seguir na condução em estradas. O TV Auto recomenda uma série de cuidados necessários que o motorista deve seguir na condução em estradas. Manutenção preventiva. O motorista deve realizar revisões periódicas do veículo, principalmente antes de viajar, para verificar as condições dos freios, suspensão, alinhamento, pneus, estepes, sistema de injeção, condições da bateria, níveis dos fluidos, faróis e lanternas. Algumas dessas verificações podem ser feitas pelo proprietário. Outras, mais específicas, como condição dos freios, suspensão, alinhamento e sistema de injeção, devem ser verificadas por um especialista. Álcool, fadiga e distrações. Além de proibir dirigir sobre efeito de álcool, coloque em risco a vida de todos que trafegam na estrada. Se o motorista estiver com sono, também é uma condição perigosa, que deve ser evitada. Se estiver tomando medicação, é preciso verificar antes se ela apresenta restrições para dirigir. O motorista precisa manter o foco na estrada e não dispersar a atenção com o uso de telefone celular e consumo de alimentos ou outros fatores. Comer ao volante dobra o risco de acidente. Já escrever uma mensagem no celular aumenta o risco de acidente em mais de 23 vezes. Alta velocidade. Em uma situação de colisão, o fator alta velocidade aumenta a gravidade do acidente. Portanto, é imprescindível respeitar os limites de velocidade sinalizados. Com o veículo em alta velocidade, o motorista precisa de um espaço maior para frear bruscamente ou desviar do carro à frente. No caso de chuva, essa distância e cautela de modo geral deve ser dobrada. A medida que a visibilidade na estrada diminui, é prudente reduzir a velocidade. Diminuir a velocidade de 100 km por hora para 80 km por hora reduz o espaço de frenada em mais de 15 metros, ou seja, uma distância equivalente a mais de 3 carros. Distância segura. Manter o mínimo de distância segura em relação ao veículo da frente é essencial para prevenir acidentes nas estradas. A regra dos 3 segundos é a maneira que auxilia o condutor na contagem dessa distância. Vamos lá. Quando o veículo da frente passar por um poste ou árvore, deve-se começar a contar mili-1, mili-2 e mili-3. Caso o veículo passe pelo mesmo poste, árvore, antes do mili-3, quer dizer que o condutor ultrapassou o limite mínimo de segurança segura. Essa contagem na distância deve ser aumentada em caso de descida e pista molhada. Algumas rodovias têm marcações na pista indicando a distância segura. Ultrapassagem. Jamais realizar ultrapassagem pela direita, pois os riscos de envolvimento em um acidente grave são maiores. Utilizar sinalização antes de uma ultrapassagem é extremamente importante. Além disso, fique atento à distância do veículo que está na direção contrária. E se não se sentir seguro, aguarde o momento certo. Impactos frontais, a grande maioria das vezes, são fatais. Cinto de segurança. O uso do cinto de segurança é imprescindível para a segurança dos ocupantes do veículo, pois reduz os riscos de fatalidade em acidentes de trânsito. Deve ser usado por todos os ocupantes, inclusive pelos passageiros do banco traseiro, estabelecido por uma regulamentação de trânsito. O condutor que usa o cinto de segurança tem um índice de risco de fatalidade reduzido em 45% em relação ao condutor que não usa. Bom, está na hora dos comerciais, segura aí um minuto, que nós vamos mostrar uma matéria sobre o check-up. Segura aí, eu volto já já. Tem medo de aranha, mas é meu amigo É o cão chupando manga, mas é meu amigo Ele é besuntado, mas é meu amigo Pode até estar possuído, mas é meu amigo Tem pizza no sovaco, mas é meu amigo Ele é braço curto, mas é meu amigo O amigo perfeito existe, novo palio 2015, sempre do seu lado Pode até ser furazóio, mas é meu amigo Agora vem uma matéria sobre o check-up que você deve fazer no carro antes de viajar Segurança e conforto nas estradas são objetivos do check-up no carro A escolha da oficina é essencial para segurar as boas condições do veículo Pensando nisso, o TV Auto preparou orientações para que os motoristas tenham apenas boas recordações no passeio Então vamos lá Paletas Recomenda-se a substituição das paletas seja realizada pelo menos uma vez por ano Ou ao serem observadas as seguintes condições no para-brisa Formação de faixas e riscos Ruído ou trepidação E formação de névoa e falhas na limpeza E nas paletas, lâmina quebradiça, torta ou rasgada Filtros Quando em bom estado de conservação, os filtros, óleo, ar e combustível Ajudam a reduzir o consumo de combustível e o nível de emissão de poluentes Já os filtros de cabine purificam o ar que circula internamente no veículo Reduzindo a concentração de partículas de pó e contaminantes do ar aspirados à atmosfera Velas Abasteça impostos de combustível de confiança Combustível adulterado ou de procedência duvidosa encurta a vida útil deste componente Que podem provocar, entre outros problemas, superaquecimento das peças e carbonização dos eletrodos Troque as velas de ignição periodicamente Cabos Ao levar o carro no mecânico para verificação do estado das velas Recomenda-se que sejam observadas também as condições dos cabos de ignição Que são os responsáveis por conduzir a corrente elétrica de alta tensão Produzida na bobina de ignição às velas do motor Devem ser revisados a cada 15 mil quilômetros Freios A recomendação é verificar o sistema de freios a cada 5 mil quilômetros Quando serão inspecionados visualmente todos os componentes dos sistemas de freio Na hora de substituir o fluido de freio É importante levar em consideração a especificação correta para cada tipo de veículo Calibragem do veículo Os pneus devem ser calibrados ainda frios Alerta que pneus com calibragem inadequada podem perder 8 mil quilômetros de vida útil A calibragem ideal varia de carro para carro Deve-se levar em consideração o modelo do veículo A quantidade de passageiros Bagagens Tipo de pneu E onde você vai andar Você pode obter as informações específicas de calibragem para o seu automóvel Na tampa do tanque de gasolina E em uma das portas do carro Ou no manual do veículo Bom, tá na hora dos comerciais Segura aí um minuto que você vai ver duas matérias interessantes Segura aí, eu volto já já Tem medo de aranha Mas é meu amigo É o cão chupando manga Mas é meu amigo Ele é desuntado Mas é meu amigo Pode até estar possuído Mas é meu amigo Tem pizza no sovaco Mas é meu amigo Ele é braço curto Mas é meu amigo Meu amigo O perfeito existe Novo Palio 2015 Sempre do seu lado Pode até ser furazóio Mas é meu amigo Nova Hilux Limited Edition Só quem tem Hilux Sabe o que é ter uma Hilux A primeira matéria são dicas de condução segura Para as mulheres E a segunda matéria é para os motociclistas Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing Dirigir com sapato de salto alto Deixar a bolsa sobre o banco dianteio Ou pacotes de compra soltos no banco traseiro Você tem esse hábito? É melhor repensar essas posturas Para sua própria segurança Salto alto não é recomendado para dirigir Porque não permite uma boa base de apoio Para o correto manuseio dos pedais do veículo Pode enroscar no tapete E causar dificuldade de acionamento Use sempre calçados fechados Use sempre calçados fechados Com um solado mais plano E de boa fixação aos pés Outra coisa Cada objeto tem que ter seu lugar Tanto por questão de segurança Quanto para evitar ser roubado O lugar das compras é sempre no porta-malas Certo? Certo Todas as compras, sacolas, malas de viagem E demais objetos Devem ser acomodados no porta-malas Isso se deve ao fato de que Em um acidente Com o impacto do veículo Esses objetos podem ser projetados Para a dianteira Provocando ferimentos graves nos ocupantes Só para exemplificar essa situação A uma velocidade de 60 km por hora Um pacote de compras de 2 kg Será projetado para frente No caso de um acidente Com uma força 25 vezes maior Em relação ao seu peso Ou seja O pacote de 2 kg Vai na cabeça do motorista Com uma força equivalente a 50 kg Para que se arriscar desse jeito? Então coloque os objetos no porta-malas Ou em locais seguros Nunca soltos no carro São dicas de condução segura Para os motociclistas Oferecimento Mercedes-Benz The best or nothing Se a motocicleta For o seu veículo escolhido Para a sua viagem no carnaval Já prepare os equipamentos de segurança Capacete Calças e jaquetas Confeccionadas em tecido grosso Ou couro Calçados fechados E luvas O capacete precisa estar dentro Do prazo de validade E ser ajustado de forma Que fique confortável Para o motorista A viseira é outra peça Que exige atenção Pois precisa estar sempre limpa E sem riscos Para não prejudicar a pilotagem Em dias chuvosos e à noite Roupas de cor clara Facilitam a visão de outros motoristas Principalmente no período noturno A calibragem dos pneus Deve ser checada Antes de seguir viagem Com garupa Em alguns casos O pneu traseiro Pode receber pressão maior Para compensar o peso extra Se a estrada for de terra É importante lavar e lubrificar O sistema de transmissão Corrente, coroa, pinhão Após o uso da motocicleta Os sistemas de freio Dispensáveis para sua segurança Não deixe de confirmar O bom funcionamento De todas as luzes De freio Piscas Lanterna Farol E painel Qualquer falha Nesses itens Pode afetar A sua segurança Além de ser considerada Infração média Segundo o Código de Trânsito Brasileiro E é passível de multa E lembre-se Na programação da viagem Deixe de lado A pressa E aprecie o trajeto Compensar atrasos Jamais Os motociclistas Sofrem influência Das correntes de ar Das instabilidades do piso E de manobras inesperadas De outros veículos Redobre a tensão E desfrute da liberdade Sobre duas rodas O melhor do feriadão É voltar para casa Lembre-se Tolerância de álcool é zero E não seja Duas vezes algóis Da sua e de outra família Por mais que o Código Brasileiro de Trânsito Estabeleça que o pedestre Tinha preferência Sobre todos os demais veículos E os menores veículos Em relação aos maiores Toda atenção é pouco Para nós motociclistas Não dispute espaço com outros veículos Cuidado ao passar em corredores Faça-se visível Não beba se for pilotar E não pilote se tiver bebido A manutenção preventiva Motociclista deve realizar Revisões periódicas Da sua motocicleta Alta velocidade Em uma situação de colisão O fator alta velocidade Aumenta a gravidade do acidente Portanto É imprescindível Respeitar os limites De velocidade Sinalizados Distância segura Manter o mínimo de distância segura Em relação ao veículo da frente É essencial para prevenir Acidentes nas estradas Ultrapassagens Jamais realizar ultrapassagem Pela direita Pois os riscos de envolvimento Em um acidente grave São maiores Utilizar sinalização Antes de uma ultrapassagem É extremamente importante Por exemplo Se o motorista de caminhão Não notar a presença de uma moto Pode tirá-la facilmente da pista Ou ainda sugá-la Para debaixo do eixo Dependendo da distância Ou do vácuo Jamais ultrapasse em curvas Ponto cego E ou em faixa dupla Bom, tá na hora dos comerciais Segura aí um minuto Que nós vamos mostrar No último bloco Uma matéria para os caminhoneiros Segura aí Eu volto já já Tem medo de aranha Mas é meu amigo É o cão chupando manga Mas é meu amigo Ele é desuntado Mas é meu amigo Pode até estar possuído Mas é meu amigo Tem pizza no sovaco Mas é meu amigo Ele é braço curto Mas é meu amigo O amigo perfeito existe Novo Palio 2015 Sempre do seu lado Pode até ser furazóio Mas é meu amigo Chegou o novo Renault Sandero E chegou com novo design Mídia nave com GPS integrado Ar-condicionado automático Câmera de ré E com moral lá em cima É o grande vencedor Do comparativo Entre sete modelos Da categoria Viva o agora No novo Renault Sandero Totalmente novo Os caminhoneiros também vão receber As dicas do TV Auto Para que possam fazer Uma boa viagem Durante o carnaval Confira Oferecimento Mercedes-Benz The best or nothing Há quem escolha o ônibus Mas às vezes Motoristas autônomos Preferem unir o útil Ao agradável Levando a família Para as férias Para o carnaval Utilizando o seu caminhão Todos os casos Envolvem segurança O que requer Manutenção preventiva E alguns cuidados básicos Por motivos de segurança Aconselha-se Que o implemento Não seja entregue Aos cuidados de terceiro Que desconheçam As condições de segurança O uso E manutenção do mesmo Alguns itens Devem ser Frequentemente Verificados Tais como Calibragem dos pneus De acordo com a carga Transportada Correto alinhamento De eixos Verificação geral Do torque Dos parafusos Da suspensão Lubrificação Dos componentes Indicados no manual Expeção dos itens De desgaste Drenagem Do sistema Pneumático Correta amarração Da carga Transportada Além de somente Transportar a carga Permitida por lei Nunca rodando Com excesso de carga Freios O perfeito estado Do sistema de freios É fundamental Situações como Ruído na frenagem Aumento da distância De parada E veículo puxando Mais para um dos lados Indicam necessidade Urgente de manutenção Ou alinhamento Também os ruídos clássicos De vazamento de válvulas E câmeras de freio Podem ser detectados Pelo motorista Ao fazer uma parada Lonas e pastilhas De freio Os sinais de alertas Mais evidentes De desgaste Destes existem Podem ser percebidos Através de uma Inspeção visual Do motorista Pelo aquecimento Do sistema de freios Ou mesmo Devido ao pedal longo Situação em que É preciso pisar mais Para obter uma distância De frenagem segura Desses casos Substitua as peças Aproveite também Para uma inspeção geral Nos tambores De freio Pois se houver trincas Corrosão Ou risco A peça irá causar redução Suspensões Independentemente Do modelo de caminhão É sempre recomendada A manutenção preventiva Nas suspensões mecânicas E pneumáticas Observando os períodos Estabelecidos pelo fabricante Acoplamentos De semi-reboque Antes de sair na estrada É muito importante Verificar todos os itens De segurança Do acoplamento Como a quinta roda E o pino rei Que asseguram Toda a carga transportada E suportam Os esforços aplicados Sobre o implemento E o caminhão Outra dica É uma vez por semana Desacoplar o conjunto Remover a graxa usada E lubrificar a quinta roda E o pino rei Bom TV Auto Está chegando hoje Ao seu final Na próxima semana Você vai ver em Televeículos As notícias Do setor automotivo Em dicas e serviços Veja como foi A décima feijoada Alô imprensa Em alto e teste O lançamento Do novo Fiat Bravo Em competição É muito fácil O e-mail é tvauto Arroba Autocomunicação .com.br O e-mail é tvauto Oferecimento Novo Palio Sempre do seu lado Novo Renault Sandero Totalmente novo Nova Toyota Hilux Limit Edition Invencível Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing O e-mail é tvauto E o a-mail é tvauto E o assimilé O e-mail é tvauto Legenda Adriana Zanotto